Antes de começarmos o vídeo ajude o canal com seu like, se inscrevendo e também compartilhando. Abaixo na descrição tem todas as redes sociais inclusive nosso grupo de apoio. Não se esqueça também de dar aquela força comentando nem que seja com o emoji tá. Então fiquem com o vídeo, beijos fiquem todos com Deus. O dedo engatilho é o travamento do dedo em uma posição dobrada causado por uma inflamação do tendão do dedo. A causa do dedo engatilho é desconhecida. O dedo engatilho é frequente entre pessoas com artrite reumatóide ou diabetes. O uso repetitivo das mãos, como pode ocorrer ao utilizar tesouras pesadas de jardinagem, torna o desenvolvimento do dedo engatilho mais propenso. No dedo engatilho, o dedo trava em uma posição dobrada. O dedo trava quando um dos tendões que flexiona o dedo se inflama ou incha, geralmente com uma área redonda e elevada, nódulo, na palma da mão. A inflamação e o edema podem causar dor na região palmar e na base do dedo, especialmente quando o dedo é flexionado e estendido. Normalmente, o tendão se move facilmente dentro e fora de sua bainha circundante quando o dedo se estica e flexiona. No caso do dedo engatilho, o tendão inflamado pode se mover para fora da bainha na flexão do dedo. No entanto, quando um tendão está muito inchado, ele não consegue voltar para dentro da bainha ao se tentar estender o dedo e, assim, o dedo fica travado. Para estender o dedo, a pessoa precisa puxar o dedo para forçar a área inchada para dentro da bainha, causando uma sensação súbita de liberação e estalido similar ao de apertar um gatilho. Um médico faz o diagnóstico de dedo engatilho ao examinar a mão e o dedo. No caso do dedo engatilho, um dedo trava em uma posição dobrada quando um ou mais tendões que flexionam o dedo ficam inflamados ou inchados. O dedo engatilho é o travamento do dedo em uma posição dobrada causado por uma inflamação do tendão do dedo. E aí E aí